Parece que finalmente ouviram os trabalhadores por aplicativo e entenderam que a gente não quer CLT. Prova disso, ó, é a matéria do Globo, dizendo que é contra a decisão, inclusive, que obriga os motoristas a terem carteira assinada e dizendo que no trabalho por aplicativos não tem essa de patrão ou empregado, o modelo de negócio é outro. Prova disso é o próprio presidente falando, que não quer obrigar ninguém a ter a carteira assinada, o que eles querem apenas é dar garantias e direitos a nós motoristas. E eu fiquei contente, poxa, finalmente eles ouviram os trabalhadores por aplicativo e entenderam que o nosso problema não é carteira assinada, não é vínculo empregatício, o nosso problema é as tarifas, são os ganhos. Ei! Aham, sei. E isso durou apenas um segundo, tá? Porque se você acreditou nessa história, meu amigo, pezinho no chão, vamos cair na real, a gente mora no Brasil, né? E no Brasil as coisas não funcionam assim. Ninguém faz nada de graça, nada acontece à toa. Ih, rapaz. E essas falas todas que estão surgindo contra a CLT, contra o vínculo, dizendo que o governo não quer empurrar a carteira assinada em ninguém, meu amigo, isso aí, ó, é história. Isso aí é um pré-combinado, conforme essa matéria da própria CNN aqui, tá trazendo. Empresas prometem os 30 reais de piso, prometem pagar o NSS, desde que não tenha o tal do vínculo empregatício. Então você achou que o governo ia mudar de ideia só porque você falou? Você achou que alguém ia olhar pra nós, trabalhadores, e se preocupar de verdade com a nossa necessidade, com o nosso problema, que é os ganhos? É óbvio que isso não ia acontecer, né? É óbvio que não iam fazer nada de graça, nada pra nos ajudar. E a verdade é uma só. Tudo que tá rolando tá parecendo mais do que um bom e velho combinado que acontece muito no Brasil. Ah, mas não é bem assim. Foi montado um grupo de trabalho, onde foi colocado trabalhadores, foi colocado empresas e o governo pra discutir e chegar em uma solução. Meu amigo, um grupo de um lado dizendo que queremos vínculo e as empresas dizendo que não queremos vínculo. Você achou que ia sair algum consenso? A gente ia ter algum meio termo? E o governo já anunciou. O governo já tinha falado no início o que queria fazer. Caso não haja consenso entre trabalhadores e empresas, a gente vai fazer o que a gente julga melhor pra todo mundo e vai mandar esse negócio pra frente de uma vez, porque a gente quer regulamentar para ontem. E isso são as falas do governo. O governo falou isso ao longo do tempo, que ele queria regulamentar e regulamentar logo, regulamentar esse ano. Porque pensa comigo, são quase 2 milhões de trabalhadores que não estão pagando o NSS, não estão pagando o imposto de renda, um ou outro que paga, mas a grande maioria não paga nada. E o governo não ia deixar isso passar barato. Ainda mais o governo atrás de dinheiro, precisando arrecadar o tempo inteiro, não ia deixar barato. Então, quando eu ouvi falas de Globo dizendo, ah, eu sou contra o CLT, ah, um ou outro dizendo, ah, eu não sou a favor de vínculo. E aí sai essa matéria da CNN dizendo, ó, tá aqui o toma-lá-da-cal, tá aqui o acordo. A gente vai dar os 30 por hora, vai pagar o NSS, mas esse negócio de vínculo acaba com isso. Vamos acabar com esse negócio de vínculo que não é bom pra ninguém, o trabalhador não quer, ninguém quer, enfim. No final da história é que a gente vai pagar mais. E direitos, garantias, ganhos, infelizmente não vai vir. Tanto que os motocas, os motoqueiros, os entregadores, não estão de acordo com isso, estão promovendo, vão promover, inclusive, nos próximos dias aí, paralisação. Estou sabendo que vai ter paralisação deles, estão promovendo uma, dizendo, ó, cara, a gente não concorda, ou é hora alogada ou não é nada. Essa regulamentação, onde a gente só vai pagar e não vai ter benefício nenhum, não funciona. E nesse ponto eu concordo 100% com eles. Obrigar o motorista a pagar o NSS e não dar nenhum benefício, nenhum ponto positivo, cara, não cola. E esse 30 reais aí por hora em corrida, isso aí é história pra boi dormir. Eu hoje, em uma corrida ou duas, fiz mais que isso. Você pega uma corrida ruim, merda, aquela corrida que você vai rodar 30 quilômetros, você ganha 30 reais em 40 minutos, uma hora. E aí? Aí não tem o que completar, não tem o que... Você não ganha nada, você não teve benefício nenhum. Mas o seu NSS retido na fonte vai sair. E vai sair tudo do nosso bolso, é o que eu tô dizendo. Boba quem acha que... Ah, não, mas o motorista vai pagar só 7,6 e a empresa vai pagar os outros 20. Aham, vai acreditando que vai ser assim, vai, vai. Vai acabar que o passageiro vai pagar se o Uber um pouco mais caro e a gente vai receber um pouco menos. A Uber também não é boba, de certa, ela divide, ó. Olha, eu tenho que pagar 20% do NSS pro motorista. Vamos tirar 10% do passageiro, tirar 10% do motorista. Pronto, fica tudo em casa, todo mundo alegre, a gente paga lá o governo. O vínculo empregatício acaba, que para as empresas isso é maravilhoso, porque acabam-se os processos contra as empresas por conta de bloqueio, por conta de vínculo, por conta de qualquer coisa. Qualquer coisa que você venha questionar hoje com as empresas, a partir do momento que cai o vínculo, já era. Os processos de bloqueio, questionamento de bloqueio de contas, já era. É um contrato, é uma relação de serviço entre parceiros, empresas e prestador de serviço. E o contrato pode ser interrompido a qualquer momento, sem explicação, sem nada, e vai ficar por isso mesmo. Vai ficar por isso mesmo. Então, eu fico triste que a regulamentação está arrumando para esse tipo de coisa, aonde a oportunidade meio que está passando batida, o cavalo está passando encilhado, e a gente perdeu a chance de conseguir um equilíbrio para o jogo. Porque tinha que ter um equilíbrio para o jogo. Eu digo a todo mundo, eu sou a favor de uma regulamentação, mas uma regulamentação que equilibrasse o jogo. Não uma regulamentação para me tornar empregado, mas também não dá para ser uma regulamentação que me deixe 100% autônomo fake, que nem eu sou hoje. Criou a regulamentação, o meio termo, aonde eu pudesse ser ou autônomo de verdade, ou se era para ter algum vínculo, ou a empresa pagar um INSS, alguma coisa, que eu tivesse alguma garantia. Pelo menos a garantia de piso. Pelo menos a garantia de uma tarifa digna. Que essa é a grande necessidade hoje dos trabalhadores para o aplicativo. Eu arrisco dizer, no Brasil e no mundo inteiro. Porque a empresa precifica o serviço e o trabalhador aceita se ele quiser. A empresa que define quanto que vale o meu serviço, não importando o meu custo, não importando o meu carro, não importando a minha disponibilidade, a minha necessidade, não importa nada. Eles calculam de forma fria, diante da necessidade deles, porque o objetivo da empresa é que a viagem aconteça, o passageiro seja atendido e eles ganham parte deles. Eles não estão nem aí. Se a gente está tendo um lucro real, se a gente está tendo algum lucro, eles não estão nem aí. A regulamentação deveria vir para nos amparar nesse tipo de coisa. Nos dar um equilíbrio, onde uma empresa manda e vários motoristas obedecem. A regulamentação, para mim, ela deveria equilibrar. Mais uma vez, Brasil, né? Toma lá, dá cá, me dá o meu INSS e eu te garanto que não vai ter vínculo. E para a gente meio que dar um cala a boca na categoria, vamos dizer que a gente vai garantir um R$30,00 por hora em corrida para eles, que eles vão ficar contentes. Brasil, meus amigos, Brasil. Só que a luta ainda não está perdida, tá? Essa PL ainda deve tramitar no Congresso, eu acredito que de forma extremamente rápida e excepcional, mas ela tem que tramitar no Congresso. essa PL que está sendo confeccionada pelo governo, segundo a CNN, e que deve ser apresentada nos próximos dias, caso não haja acordo entre empresas e trabalhadores. Então, não vai haver acordo. Os próprios representantes dos trabalhadores já disseram, não tem acordo. Então, como não tem acordo, é de esperar essa PL brotar em algum lugar, que eu acredito que daqui a pouco ela vai aparecer, e aí acompanhar. E se a gente não curtir, se você não for a favor dessa PL, porque eu sou contra, você tem que tomar a sua própria decisão. Se você é a favor de uma PL que te obriga a pagar alguma coisa e não te dá benefício nenhum, se você é a favor, beleza, deixa ela tramitar. Se você é contra, gente, vamos se unir, vamos se organizar, vamos abrir os nossos olhinhos, que nos próximos dias e semanas aí, essa PL vai tramitar no Congresso, e a gente vai precisar fazer algum barulho. Porque para as empresas está maravilhoso, elas não vão ter mais o vínculo, e elas não vão ter que pagar bem para ninguém. Para o governo está maravilhoso, vai receber o INSS, e para o motorista, 30 reais por hora em corrida. Não, né? Vamos mudar esse jogo? Vamos!